Calma, calma. Vamos respirar um pouco. Ai, meu Deus! Vamos terminar agora. Vai. Devagar. Dois. Tá lindo, Nicolás! Quatro. Tá tendo pra caralho! Tô na orgulha! Essa família, cara! Não me curra! Sete. Sete. Vamos acelerar agora. Mete bem, vai. Um. Fique em pé. Fique em pé. Seis. Inteiro. 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 Vai. Sete. Oito. Não há mil. Seis. Três. Quinze. Quinze. Onze. Vai trabalhar. Vai. Dois. Treze. Quatorze. Quinze. Calma! 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 Mais uma! Faz cor-se-colta! Não vai! Vai! Tchau! Passei. Vem outro. Caraca! Foi isso. Caraca, a gente amassou. Eu já amassi. Hoje foi com força. RÁ! Quando viu, RÁ!